A voz do fogo, a voz de Deus 1, 2, 1, 2, 3, vai! Maravilha, chega, estilosa Quem é quem? É ela, é ela Inteligente é ela, sarada que é ela Quem curte o Nelson Teira sai do chão, bumbola Quem vai no chão? Tamo junto, né? Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Segura o baixinho, segura o baixinho Tá aí lá o Santana com o bloco As Muciranas Ele que saiu em carreira solo desde 2014 Saiu da banda Parangolé E tá aí seguindo em carreira solo Só emplacando vários sucessos E chega aqui na avenida cantando Santinha e maravilhosa é ela São duas apostas de Léo Santana Pro carnaval desse ano Vamos ver qual é que vai ser a música do carnaval, Vânia? Será? Ele já foi ao todo o ritmo Ele é ao todo o ritmo de Colégio Parabéns! 1, 2, 1, 2, 3, 4 Ou seja, vai para aninpalou Que vai no chão é ela Quem vem no chão é ela Que vai no chão é ela Ainda não tem com o chão é ela E vai no chão é ela Quem vai, quem vai te chamar, quem vai te chamar, quem vai te chamar Quem vai te chamar, 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 quem Que mulher é essa que me deixa alucinado Quando ela passa, fala até o som dos carros Não existe coisa igual com essa Sabe que é cheirosa, ela é demais O gigante morro, enquanto passa eu vou atrás Maravilhosa é ela, cheirosa aqui é Estilosa aqui é ela, é ela, é ela Que jeito é ela, sarada Tira o pé e volta o chão Ela, é ela, é ela Que vai puxar Vamos lá Ela, é ela Tira o pé e volta o chão Tira o pé e volta o chão Tira o pé e volta o chão Tira o pé e volta o chão